Música Bom, 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 bom E matar eu nunca arrasa, que seré de cara, que seré de cara, que seré de cara Não importa quem vai vir, pra mim vai ser aquecimento, eu já tô pronto pra te botar esquecimento Eu tenho só dois versos, então não posso perder tempo, aqui é morte súbita e eu paro o patimento Pode surta, você falou assim no improvisado Mas pode ir pra Jorginho que hoje cê sai debolado Cê tá ligado, cê tá batendo de frente É com o menor da zona norte que deixa, não sei o que E você bate de frente com o menor da zona leste Aqui é só trincheira, pra você eu não sou teste Vou sair sem garganta, mas acabo com a sua vida É duas no lugar, porque eu renasço que nem Hidra Pode crer, mas pode ir pra Jorginho que eu chego pra desenvolver Mas pode ir pra que eu faça, na realidade é hoje que eu... Caralho, que merda é essa? Eu divido inimigos Se fosse pra mandar merda, era melhor mandar um amigo Sempre fui pra ger, e agora eu vou mostrar Graças a Deus que não veio, se apanha no seu lugar Meu amigo, no improvisado, aqui meu parceiro Cê tá ligado que foi apenas um erro Mas calma meu mano, que agora eu chego em um compasso Mas pode ir pra que esse MC eu pecaço Foi apenas um erro no compromisso O importante é dar quantos erros Quanto se aprende com isso Foi só um erro, sinceramente, na partida Foi esse simples erro que custou a sua vida Ah, mas tá ligado que agora eu vou dizer É com os erros que a gente vai aprender Cê não tá ligado, a gente pode errar Mas cê tá ligado, Jorginho Fechou Palmas de palmas de palmas de palmas de palmas de Vizinho, Joralete Daquele jeito, certo? Aí, barulho é pra um sol, com vontade, certo? Barulho é... Calma aí, não é barulho não, cara, eu tô perdendo E aí, jurados em 3, 2, 1 Jorginho, para a próxima fase Vai muito barulho pro Lápis aí, Fabinho E aí, Jorginho